E amanhã temos um grande evento, muito importante, um evento cultural, gastronômico, aqui de Piuí. É o primeiro concurso municipal de queijo de Piuí, uma realização da Prefeitura Municipal de Piuí, da Secretaria de Cultura e Turismo, e a organização da EMATER, o escritório da EMATER aqui de Piuí. E para trazer mais detalhes, mais informações sobre o evento de amanhã, eu recebo aqui o Secretário de Cultura e Turismo, o Tiago Santos. Tiago, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Edgar, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Tá, e recebo também o Sérgio, que é aqui do escritório da EMATER de Piuí. Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo também. Boa tarde, Edgar, boa tarde a todos os ouvintes. Tiago, fala para nós, mais um evento, a sua Secretaria da Prefeitura de Piuí está realizando, vai realizar amanhã, o evento, como eu disse, cultural, gastronômico, valorizando a nossa cultura, né, e principalmente o queijo. Isso mesmo, valorizando a nossa cozinha mineira, né, que vocês anunciaram aí que transformou-se em patrimônio imaterial. Vou fazer o convite, né, vou falar do evento e convidar toda a nossa população de Piuí e região, que está acompanhando aí o Jornal da Onda, amanhã, né, dia 8 de julho, nosso primeiro concurso municipal de queijos, realizado aqui no município de Piuí, uma realização da Prefeitura Municipal de Piuí, através das Secretarias de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo e Cultura, e a organização da EMATER. Nós preparamos um espaço muito bacana, Edgar, onde nós vamos ter toda a área coberta por tendas, né, porque é um evento que começa à tarde e vai até à noite. Nós vamos ter praça de alimentação, vamos ter feira da agricultura familiar, então muita coisa bacana que vai acontecer. Ok. Ô, Sérgio, fala pra nós sobre o concurso municipal de queijo. Como é que surgiu essa ideia? Quantas pessoas se inscreveram pra participar? Como é que está esse concurso aí? Edgar, é um evento pela primeira vez, né, desse porte com essas categorias. É um concurso que vai abranger três categorias. É o queijo Minas artesanal, casca lavada, que é o queijo canastra. O queijo Minas artesanal é casca florida, que é aquele queijo mofado, muito difundido ultimamente aqui na nossa região e no Brasil inteiro. E o queijo Minas padrão, né, conhecido, né, dentro de Minas e fora de Minas Gerais. A gente escolheu essas três categorias, que são as mais difundidas, e pra valorizar a produção queijeira de piuí. Que piuí, além de uma grande produção, tem um grande comércio. E muitas das vezes, esse valor é dado aos municípios vizinhos. E piuí está dentro da região característica da canastra, isso tem que ser valorizado e é parte do trabalho de Mater, valorizar a produção, tanto agropecuária quanto industrial. Certo. E como vocês, quando vocês lançaram esse concurso, como é que foi a aceitação dos produtores? Foi muito bem-vinda a aceitação, os produtores manifestaram logo o interesse e também os laticínios que produzem o queijo Minas padrão. Nós tivemos 15 inscrições, né, 15, então tem 15 participantes das três categorias. Bacana. Tiago, mais uma vez, a Prefeitura apoiando isso, né, como ele disse, o Sérgio disse, tem aí os tradicionais concursos de queijo, aqui na região, em Minas, no Brasil e no mundo, e piuí valorizar aquilo que é produzido no município. Isso mesmo. E esse concurso, como o Sérgio bem disse, Edgar, ele tem uma característica própria, né, porque nós tivemos os concursos nas cidades vizinhas, foi o QMA casca lavada, né, o queijo canaça. O concurso de piuí, ele abrange três áreas, né, que é o casca florida, né, e o Minas padrão também, que é o queijo produzido, o queijo de massa cozida produzido nos nossos laticínios. Então, o nosso primeiro concurso de queijo, ele tá abrangendo todos os produtores aqui do município de piuí, os laticínios, então todos, né, podem participar e vão participar, né, como o Sérgio disse, nós temos aqui 15 queijos que estão inscritos e que vão participar, vão ganhar o certificado de participação, todos eles, né, pra levar pra sua loja e colocar o certificado. O certificado ficou muito bonito, o certificado, né, assinado pelo prefeito, né, que é o gestor do município e assinado pelo diretor regional da Imater. Então, eles vão levar esse certificado pra seus estabelecimentos e os primeiros colocados vão receber o troféu, né, o troféu de primeiro, troféu de segundo, troféu de terceiro lugar, junto com premiação em dinheiro também, que a Imater conseguiu captar através de patrocínios e vão receber essa premiação em dinheiro. A Imater conseguiu o patrocínio do SICOB, Credialto, que comprou essa ideia, e da Rações Terra, e aí nós vamos conseguir, então, né, na hora da cerimônia de premiação, vão conseguir premiar com o troféu e com o prêmio em dinheiro os participantes. E eu queria também falar um pouquinho da, se você me permitir, nós vamos ter, então, além do concurso, nós vamos ter o concurso de queijo, o evento, ele tem um cronograma todo, né, nós vamos ter o concurso, às 14 horas nós temos apresentação musical com o cantor Rodrigo França, do município vizinho aqui de Vargem Bonita, às 16 horas a gente tem o concurso de queijos, né, às 18, mais ou menos, a premiação, né, que nós vamos estar dando os certificados, a premiação de primeiro, segundo, terceiro lugar, e a partir das 19, 20 horas nós temos o show com a Banda da Cultura e convidados. Mas é um evento, como eu disse, tarde e noite, então, a partir de duas horas nós já vamos ter o fogo de chão, eu acho que, eu não me recordo, Edgar, não sei se vocês recordam, mas acho que pela primeira vez na história de Piuí, nós vamos montar um fogo de chão na rua, entendeu, e assim, muito bacana, as pessoas vão se impressionar, vão, a Praça da Matriz vai acordar amanhã com cheiro de churrasco assando ali, porque começa a assar de madrugada. E vamos ter, na Feira de Agricultura Familiar, a gente vai ter verduras, vamos ter, vamos ter doces, queijos, quitandas, pão de queijo, vamos ter cachaça aqui de Piuí, vamos ter, isso na Feira de Agricultura Familiar, vamos ter feira de artesanato e vamos ter estandes de vendas de queijos. Então, quem passar pelo evento vai poder adquirir queijos de várias qualidades produzidos em Piuí, os produtores vão vender os seus queijos lá, esses produtos de verduras, hortaliças, doces, quitandas, vamos ter vinho também, vamos ter uma praça de alimentação com chope e o tradicional fogo de chão, que a pessoa vai poder chegar lá e comprar o seu churrasco de fogo de chão e uma área Kids, que vai ter brinquedos também, porque é um evento para a família piuiense, né, então o pai, a mãe lá está sentado na mesinha, tomando um chopinho, comendo uma carne, o filho pode estar lá brincando na área Kids e vamos colocar também pela primeira vez mesas, a gente vai ter um, vamos ter mesas e cadeiras para as pessoas que quiserem ficar sentado ali na praça, comendo seu churrasco, tomando seu chopp, acompanhando o concurso, né, vai estar tudo montado ali, então é uma estrutura assim, muito bacana, que eu acho que em Piuí nunca teve uma estrutura dessa para um evento de esporte. Tiago, não tenho dúvida, onde você está, as coisas estão saindo assim, ó, impecáveis, parabéns pelo seu trabalho, pensou em tudo, até um espaço para criança, isso é muito bacana, mas eu quero ouvir a opinião de vocês dois em relação ao valor que isso, que esse concurso vai trazer para os produtores de queijo. Imagina o vencedor, ele vai poder colocar lá que o meu queijo, o queijo dele, venceu o concurso, o primeiro concurso como o melhor queijo. Isso agrega valor ao produto, né Tiago? Agrega valor, e é o que o Sérgio disse, nós estamos fazendo isso para valorizar o nosso queijo, porque na última entrevista que eu estava aqui com você, nessa bancada, eu falei muito isso, falei, gente, Piuí produz queijo canastra, nós produzimos queijo de boa qualidade, queijo medalhista com medalha internacional, então assim, nós queremos valorizar, nós estamos aí lutando no turismo, vocês estão acompanhando, ontem eu divulguei os números de junho, né, então assim, nós estamos bem, graças a Deus, recebendo turista, os turistas que chegam em Piuí, se hospedam aqui, eles compram queijo, eles procuram pelo queijo, então assim, nós estamos valorizando os nossos produtores, né, que Piuí produz queijo, queijo de qualidade. Ô Sérgio, a importância disso também, a Emater tem essa preocupação, essa visão do desenvolvimento, né, econômico, social, de onde tem os escritórios de Minas Gerais toda, e você aqui no escritório de Piuí, juntamente com o Tiago, né, a Emater está organizando este evento, essa preocupação de valorizar mais ainda o nosso produto, né? Sim, Edgar, é finalidade, né, uma das finalidades da Emater é fomentar a economia, né, do agronegócio, da agricultura, no município que ela atua. A Emater hoje, ela atua praticamente em 95% dos municípios mineiros, é a segunda entidade do Estado que mais tem presença nos municípios, só perde para a polícia militar. E todo município que tem o escritório de Emater, um dos nossos trabalhos é fomentar a economia, principalmente a economia do pequeno agricultor, com o apoio da Secretaria de Turismo, Secretaria de Agricultura, estamos realizando também a feira, como o Tiago disse, a Feira do Agricultor Familiar, que ele está tendo a oportunidade de estar expondo seus produtos. As queijarias, os laticínios, os produtores de queijo, vão se sentir valorizados, tendo a oportunidade de estar mostrando para toda a população o excelente produto que é produzido aqui em Piuí, que muitas das vezes a população não tem esse conhecimento. E Piuí produz queijo de excelente qualidade, premiado internacionalmente em várias categorias, não só o queijo Minas tradicional, mas os vários outros tipos de queijo. E esse concurso que a gente resolveu apoiar, a Secretaria de Turismo, de Agricultura, interorganizando, é chamar atenção para isso, é colocar o queijo de Piuí em evidência novamente, trazer os produtores, as pessoas que estão iniciando, para regularização, que é muito simples. A EMAGES faz esse trabalho de apoio juntamente com o pessoal do selo SIM para estar regularizando, para ele estar regularizado, para ele conseguir colocar o seu produto cada vez mais no mercado, e com isso gerar economia e trazer cada vez mais benefícios para todos os produtores. Inclusive, Edgar, nós vamos ter o stand do SIM dentro do evento. Para estar ali, o SIM vai estar no evento, a vigilância sanitária também, a equipe da saúde vão estar no evento, então assim, eles podem tirar dúvidas, receber orientações, para eles poderem também se adequarem aí, e estarem certificados para vender os seus produtos aí. E o ano que vem, poder estar participando do concurso, porque todos os participantes do concurso têm que estar regularizados, ou no selo do município, o selo SIM, ou no selo do IMA, ou o selo ARTE, ou o selo do consórcio Sicanastra, ou até mesmo o selo de inspeção federal, o selo SIF. Mas tem que estar regularizado. E o ano que vem a gente espera contar com a participação de mais queijarias, de mais laticínio e de mais produtores do município. Ótimo, Tiago. Amanhã, então, teremos uma tarde sensacional aqui em Piuí. É, música, culinária, queijo, confraternização, o encontro das pessoas, bate-papo, é um momento de descontração, e claro, valorizando a nossa economia, no caso da produção do queijo. Fica aí, então, o espaço para as suas considerações. Isso mesmo. Então, fica o convite. Vocês não vão se arrepender. Vamos ter, igual eu disse, praça de alimentação, cadeiras e mesas, para as pessoas sentarem ali na praça, passarem a tarde. Quem quiser, vem almoçar ali com um churrasco de chão. Vamos ter estande de queijos, estande da agricultura familiar. Vamos ter produção de doce ao vivo na praça. Vamos ter fogão de lenha lá, produzindo doce ao vivo. Vamos ter pão de queijo sendo feito na hora ali na praça, para ser vendido. E isso, nós estamos mostrando os produtos que Piuí tem. São piuienses que vão estar ali expondo os seus produtos e mostrando o que Piuí tem a oferecer. tanto para o município, quanto para o Brasil, até para o exterior. Porque aqui a gente produz e vai embora para o mundo. Tá certo, Sérgio. Muito obrigado também pela sua participação aqui e pela Emater, que está apoiando esse evento. Eu que agradeço e gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que nos receberam de portas abertas, e estão comprando a ideia do evento. E que os próximos eventos sejam cada vez maiores e com a maior participação. e convido a toda a população piuiense para estar presente amanhã com a gente. Tá certo. Um abraço para vocês, Thiago. Muito obrigado. Sucesso para todos vocês. Obrigado.